O que é pessoal? O que é pessoal? Mais uma jogabilidade. Snubbreak. Vamos continuar aqui. Vou tentar terminar, né? Se der. Essa área principal. O que é? Eu vou que ele congela, cara. Na verdade. Eu vou salvar. As esau, vamos lá. O que é? Ela é O que é isso? 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 Ah, eu estou me enganando! Agora estou me enganando! Agora sim, finalmente! Finalmente Elevator Que elevador? Finalmente Unido Lingda Oh, é o boss. Fiu? これが… タイタンなの…? モルドバ鋼爵が… 彼女の身体… 今の僕と一緒だ! うっ… いっ… いっしょって…何が… 完全に融合しきっていないせいで まだ人の部分が残ってるってことも… 彼女はあそこから抜け出してはいけない…! Não, 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 não. Como assim, cara? Vamos lá, vamos lá! O que é isso? Vamos lá. 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 Amém. 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 Terminamos mais uma história. Mais um capítulo. Oh, yeah! Amém. Amém. A gente também tem um capítulo pra gente. A gente tem um capítulo pra gente. A gente tem um vermelho de hoje. O que é que é esse tipo de março? E as pessoas sempre que lhes imaginam a gente. Por que a gente tem um capítulo pra gente. Por que você sabe que é um capítulo pra gente. O que você quer dizer? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Armamento. Me dá um buff aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Combate Tomei um dano do caralho Tomei umo Tomei umo Tomei umo Entregar 3 Logo Signилась 건�oft 就是 Estas armas autoladamutas! Deixa eu pensar sobre essas coisas! Recording equipamento está funcionando. Nós queremos revisar os dados quando terminamos. Estas armas são tão atrás do ano passado. A pressão. A temperatura. A temperatura! Estou fazendo isso antes. Estar assim? Irrátil. Estas armas autoladamutas? Deixa eu pensar sobre essas coisas. Tem a pressão. Estar assim. Estar assim. Estar assim. Oh, 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 o ual, o ual, o que não sou? Teve sido tão bem como esse? Irrational. Por que essas armas autoladam? Posso não pensar em essas coisas? Quem precisa isso mais? Oh man, me dá um buff. Ah, esse aqui. Ando me invente, Battle Supply. We just finished debugging it. Oh yeah. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Why didn't these guns want to load? Just if you think about these things. Should've run when you saw us. Getting killed like this? I thought I'd be able to get out of here. I thought I'd be able to get out of here. Let's go. I'll be there. Eu acho que é isso, certo? Eu acho que é o meu caminho! Eu tenho que mudar agora! Eu acho que não precisa disso E como um tiro? Apenas o seu objetivo! O que é preciso? Ah, cara, não dá dinheiro É o boss Ah, eu não posso fazer nada, ok? Por que essas armas autoladam? Ninguém pensa sobre essas coisas Essa é a sua perda? Ela é um pouco cansado Por que essas armas autoladam? As armas autoladam? As armas autoladam? O que é isso? 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 Métipo. Esse parece ser interessante. Magda HP. Frost Damage. Estou aqui jogando trocentas vezes, só com esse cocô. Ah, falta tão pouco para liberar esse cocô. Os outros personagens, cara. A leve 75. Eu só vou jogar isso aí depois que eu tiver. Vou finalizar aqui o que eu não consegui. Eu não quero ela, eu quero... Ah, velho, pede brinques que não dá para mudar. Brinque Pets, não dá para mudar. Vamos lá. 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 Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Não tem que ser de lá. Não tem que ser de lá. Não tem que ser de lá. Oh! Quase! Quase, ia tomar um... Vamos lá. Oh, eu tenho que soltar na cabeça da Headshot. Tão rápido? Tão rápido? Tão rápido. Já vi esse aqui? Mas cara, foi muito fácil. Eu não sei por que eu morri da primeira vez Oh yeah Então eu terminei aqui 100% Deixa eu fazer isso aqui de novo Eu tô sem energia Vamos gastar vai Eu tô sem energia Eu tô sem energia Como assim cara eu desviei Eu tô sem energia 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 Goma assim Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Eu acho que eu ganhei o personagem. Eu ganhei o peça não. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Oh, isso chumou lá. Ah, aqui ficoucou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A maravilhosa sound. Teste meu blade. Um sonho maravilhoso. Deixem-me. Não se preocupe, eu estou presente. Deixem-me. Reloading 3 estrelas 3 estrelas 3 estrelas 3 estrelas 4 estrelas 4 estrelas 4 estrelas 5 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 estrelas 6 estrelas 5 estrelas 5 estrelas 5 estrelas E aí 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 Eu vou cair Simpsons! Que satisfação! 100% 100% Agora só falta colocar essa coisa no 100% Mas o resto... Tudo... Simpsons! Simpsons! Agora só fazer a última missão Simpsons! Mas eu estou cansado Então é isso gente! Espero que vocês gostem do vídeo Deixe aquele like ou dislike E agora nos próximos episódios Valeu! Se você estiver indo Se eu estiver indo Tchau! 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 Tchau!